Olá, bom dia! Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira, que demorou, mas chegou. E obra essa edição falando da Anvisa, que autorizou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos. Antes, ela só podia ser aplicada a partir dos 16 anos. Com a autorização da Anvisa para a vacina da Pfizer ser aplicada também em adolescentes a partir dos 12 anos, um novo grupo entra para o Plano Nacional de Imunização Brasileiro. Essa é a única vacina que pode ser aplicada em menores de 18 anos no país. Segundo a agência reguladora, a ampliação da idade em adolescentes foi aprovada depois de a Pfizer apresentar estudos que indicam a segurança e a eficácia do imunizante para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela agência. Nos Estados Unidos e na Europa, a Pfizer já está testando a vacina em bebês a partir dos 6 meses de idade e em crianças com 11 anos ou menos. E ainda falando de coronavírus, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a ampliação do prazo de validade da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19. A ampliação do prazo de validade de 3 para 4 meses e meio da vacina da Johnson deve gerar impacto direto na gestão de 3 milhões de doses que são aguardadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Antes, este lote tinha prazo de vencimento previsto para o dia 27 de junho. Segundo a empresa, a decisão da FDA foi baseada em estudos que avaliaram a estabilidade do imunizante. Os dados demonstraram que a vacina permanece estável por até 4 meses e meio, quando refrigerada entre 2 e 8 graus. A farmacêutica Johnson informou que as datas de validade dos imunizantes já produzidos vão ser atualizadas. A vacina, fabricada pelo grupo Johnson & Johnson, foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial no Brasil no dia 31 de março. O Ministério da Saúde adquiriu 38 milhões de doses, com entregas inicialmente previstas para o segundo semestre deste ano. O fato da vacina exigir apenas uma dose foi apontado como uma vantagem para atingir populações difíceis de alcançar. Gente, agora olha o que aconteceu em Florianópolis. No fim da tarde de ontem, o muro de um condomínio desabou durante a forte chuva que atingiu a cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda. A água invadiu o local e danificou uma piscina. A Defesa Civil informou que verifica a situação agora pela manhã. O registro foi feito pelas câmeras de um condomínio no bairro Carvoeira. Não houve feridos. Durante a chuva, a capital catarinense registrou pontos de alagamento e uma família precisou sair de casa. E ainda falando sobre o tempo, olha, tem chuva hoje na maior parte do país. E já que o fim de semana chegou, vamos ver como ficam as temperaturas em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, o avanço de uma grande frente fria continental vai provocar pancadas de chuva em várias áreas do país. Na retaguarda desse sistema, a entrada de uma forte massa de ar frio de origem polar já derruba as temperaturas em áreas do centro-sul do país. O amanhecer de sexta-feira pode ser congeada, principalmente nas áreas mais altas entre a Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A instabilidade perde força na região sul e praticamente não chove, mas as temperaturas vão ficar baixas, inclusive à tarde. O ar seco também predomina no centro-oeste paulista e no estado de Mato Grosso do Sul. Mas com o avanço da frente fria, a previsão é de tempo instável e chuva em vários momentos no norte e leste paulista, inclusive na capital, na região do Grande Rio e desde o sul de Minas, Triângulo Mineiro, até o sul de Goiás, centro-sul de Mato Grosso e o sul de Rondônia. Nessas áreas, as temperaturas também já ficam mais baixas. Chove apenas entre a tarde e a noite, na região de Goiânia, em Brasília e entre as capitais Belo Horizonte e Vitória. O tempo vai continuar seco no centro-norte mineiro, em praticamente todo o interior do Nordeste e entre o estado do Tocantins e o sul do Pará. A circulação de ventos ainda pode provocar chuva passageira entre as capitais Salvador e Fortaleza. O tempo permanece bastante instável nas capitais São Luís, Belém e na região de Macapá. O risco para queimadas nesta sexta-feira vai ficar muito alto, especialmente em áreas do Sertão Nordestino, no centro-oeste da Bahia, norte de Minas, até em áreas do norte de Goiás e também sobre o estado do Tocantins. A mínima prevista é de apenas 10 graus em Porto Alegre e a máxima não passa dos 17. Em Salvador, mínima de 21, máxima de 28 graus. No esporte, as Olimpíadas de Tóquio se aproximam e o Comitê Internacional já prepara as próximas edições. E a Austrália pode receber os jogos em 2032. Vamos ver? Tóquio abrirá as portas para o maior evento esportivo do mundo. Ao que tudo indica, o governo japonês, em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional, elaboraram protocolos sanitários seguros para receber delegações vindas de várias partes do mundo. O planejamento do COI impressiona. E após a entidade já ter decretado que Paris receberá os jogos de 2024 e Los Angeles sediará a edição de 2028, o Comitê agora anunciou que faltam alguns detalhes para definir o destino dos Jogos de 2032. Em coletiva nesta quinta-feira, o presidente do COI, Thomas Bach, declarou que a cidade de Brisbane, na Austrália, foi aprovada para sediar o evento. A confirmação deve acontecer no dia 20 de julho, em Tóquio. Caso a confirmação aconteça, essa será a terceira edição dos Jogos Olímpicos na Austrália. O país recebeu outras duas edições, em Melbourne, no ano de 1956, e em Sydney, no ano 2000. E antes de encerrar essa edição, claro, tem a Dica da Semana. O nosso repórter Kleber Werneck já está aqui ao vivo no estúdio do Jornal. Obrigada pela sua participação, Kleber. E qual é a dica para quem está em casa? Bom, Paty, primeiro, um prazer estar aqui de novo com uma dica muito importante. Porque nos últimos dias, as notícias sobre uma crise hídrica têm ganhado o noticiário. E a consequência disso é que a falta de chuvas pode comprometer a produção de energia elétrica. E o resultado é que as contas de luz correm o risco de aumentar. Por isso, a Dica da Semana vai vir de um engenheiro. Como economizar? Vamos ver? Uma dica muito importante para esse momento é ajustar a temperatura do chuveiro em uma temperatura amena e, com isso, também diminuir a quantidade de água para o mesmo banho. É uma valiosa dica. A segunda dica é racionalizar as aberturas de portas de geladeiras, evitando ficar com a porta aberta para se decidir o que vai pegar lá dentro. Pense primeiro o que eu vou fazer. Ah, eu vou pegar aquele alimento, vou pegar aquela garrafa d'água. Abre a porta da geladeira, pegue o que te interessa e feche imediatamente. Com isso, vai evitar uma troca de temperaturas entre o ambiente exterior e interior da geladeira. Isso vai economizar também bastante energia. E a terceira dica, não podemos esquecer, é mantenha as janelas mais abertas durante o dia para aproveitar a iluminação natural e evitando acionar o sistema de iluminação interno. Olha aí, Pat, você viu geladeira e também o chuveiro. Podem fazer muita diferença, viu? Podem mesmo. E olha, o Kleber tem um recado para vocês. É, você lembra que dia amanhã é dia importante. Claro, dia dos namorados, né? Por isso, nós vamos dar um presente para os casais. No Jornal das 11 horas, nós vamos voltar com uma dica para comemorar bem o dia dos namorados. É isso aí, olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não esquece, a gente te espera às 11 horas. É daqui a pouquinho. Não vai perder, hein? Até mais. Tá marcado, hein? Tchau, tchau.